E o Luciano, que antes era tripulante e comandante dessa nau, aprendeu, Ricardo, a navegar ao seu lado. Navegar é preciso, viver também é preciso. E recuamos, Sida, nos mais diversos aspectos. Recuamos nos desafios da saúde pública. Está aí o Trauminha, que você construiu. Ontem estive no Trauminha ao lado dos vereadores Renato Martins e Fulba. Passaram-se quase 40 dias da última visita do CRM. O caos continua o mesmo. No bloco cirúrgico, o chão se despedaçando. No bloco cirúrgico, o chão se despedaçando. O forro de gesso esburacado. Baratas infestando todas as enfermarias. Um verdadeiro cenário de guerra. Nem hospital de campanha atinge aquela indignidade que hoje preside o nosso Trauminha. Na educação, fora as creches, é preciso fazer esse reconhecimento. As creches realmente tiveram um significativo avanço na cidade de João Pessoa. Mas fora as creches, não há nada de novo. Eu pergunto quantas escolas foram construídas. Parece que nós somos governados pelo sabor dos ventos. O prefeito acorda e diz, meu Deus, o que é que eu posso fazer em relação à educação? Já sei. Vou pintar uma parede, colocar um ar-condicionado e dizer que revitalizei uma escola. Em relação à mobilidade urbana, o prefeito acorda na terça-feira e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou quebrar um canteiro, pintar o meio-fio, colocar um semáforo e dizer que fiz um binário. E assim são os exemplos nos mais diversos aspectos da administração pública municipal. O orçamento democrático, uma conquista de empoderamento da sociedade, de participação direta da população, foi relegada a segundo plano. Em mais de 80% das plenárias, o prefeito sequer se fez representar. É esse o respeito que se tem à população e à participação direta dela nas ações administrativas de governo? Não. Não é isso que queremos. Queremos retomar a João Pessoa ansiosa de si, com autoestima elevada. A João Pessoa que sabe para onde vai. Afinal, o povo pessoense passou a ser criterioso e exigente no quesito excelência dos serviços públicos e os serviços públicos que há para nós sido todos precarizados. Limpeza pública, os turistas chegaram aqui e se orgulhavam. Diziam que cidade limpa, percorram os bairros de João Pessoa, percorram as calçadas e vejam os empolhos. Não é por conta da fiscalização da CEPLAN, não. Porque lá existem servidores dignos e honrados. Mas é porque a prefeitura não dispõe de um carro para que os fiscais da CEPLAN possam saber se está sendo feito ou não puxadinho numa casa ou num estabelecimento comercial. Os empolhos são colocados na calçada ou no meio da rua. A zeladoria da cidade não existe. Mercados públicos sujos, cemitérios sujos, espaços de convivência completamente abandonados. Não é essa cidade que eu quero para os meus seguintes. E se minha marca é ser poeta, essa minha fala se completa com poesia na alma nascida, aqui se inicia uma história que nos levará a uma vitória sobre o espaço da prefeitura CIDA. A CIDA é uma história que nos levará a uma vitória sobre o espaço da CEPLAN.